O ano começa, e com ele a maior premiação mundial de cinemas e séries de todos os tempos do YouTube desta semana de hoje, o Prêmio Rabugento 2015, os melhores filmes, as melhores séries, os melhores atores e muito, muito mais. Melhor filme, Mad Max A Estrada da Fúria. Melhor diretor, Quentin Tarandino Os Oito Odiados. Melhor ator, Walton Goggins, o xerife Chris Mannix em Os Oito Odiados. Melhor atriz, Daisy Ridley em Star Wars, O Despertar da Força. Melhor ator, Mirim, Abram Atta, o atu em Besties of No Nation. Melhor ator, coadjuvante, Michael Penha, o Luis em Homem-Formiga. Melhor atriz, coadjuvante, todas as gostosinhas de Mad Max A Estrada da Fúria. Melhor herói, Bob Esponja em Bob Esponja é um herói fora d'água. Pior herói, Channing Tatum, o Kane Wise em Um Destino de Júpiter. Melhor heroína, Charlize Theron, Imperator Furiosa, Mad Max A Estrada da Fúria. Melhor vilão, Jennifer Jason Lee, a Daisy Domeggy em Os Oito Odiados. Pior vilão, Eddie Remaney, Pala em Abrasakis e Um Destino de Júpiter. Melhor cena de ação, todas as cenas de perseguição em Mad Max A Estrada da Fúria. Melhor parceria numa cena de ação, Tiranossauro Rex e Velociraptor em Jurassic World. Melhor personagem em Computação Gráfica, Chappie no filme Chappie. Melhor robô, BB-8, Star Wars O Despertar da Força. Melhor super-herói, Homem-Formiga. Melhor monstro. Teve monstro este ano? Melhor frase de filme, What a day, What a lovely day, em Mad Max A Estrada da Fúria. NOOOOOO! Melhor morte, Harrison Ford e o Han Solo em Star Wars Despertar da Força. Melhor cena pós-créditos, em Sean O Carneiro. Melhor cena em 3D, A Travessia em A Travessia. Melhor reboot de carreira, Mark Hamill, Luke Skywalker e Star Wars O Despertar da Força. Melhor cena religiosa, a cena de luta na igreja em Kingsman Serviço Secreto. Melhor filme de terror, Corrente do Mal. Filme mais fofo, Sean O Carneiro. Filme mais maluco, Cúmico, A Caçadora de Tesouros. Filme mais maluco com monstros, zumbis e vampiros, Yakuza, Apocalipse Yakuza. Melhor reboot, remake ou continuação, Star Wars O Despertar da Força. Melhor documentário, A Verdade Sob Malombrando. Melhor piada, Tock Tock. Quem é? Damião. Damião quem? Damião Fórmula de volta! O Plankton em Bob Esponja é um herói fora d'água. Melhor filme que eu não vi em 2015, mas que eu aposto as minhas fichas mesmo assim. O Regresso. Melhor filme antigo que eu vi no cinema em 2015. Tubarão, 1975. Pior filme do Adam Sandler. Pixels. Melhores peitos no cinema em 2015. Lorenza Easy. A Gênesis empata antes de entrar. Pior filme. O Destino de Júpiter. Não, peraí. Quarteto Fantástico. Sétimo Filho. Hitman. Agente 47. Último Caçador de Bruxas. Velhas Frustradas. Não, pera. Seminador do Futuro Gênesis. Cinquenta Tons de Cinza. Pixels. Melhor série, Ash vs Evil Dead. Melhor diretor, Sam Raimi, pelo primeiro episódio de Ash vs Evil Dead. Melhor série de humor, Man's Seeking Woman. Melhor drama, Madman. Melhor série de super-herói, Demboledor. Melhor ator, Bruce Campbell, o Ash em Ash vs Evil Dead. Melhor atriz, Sarah Hay, a Claire Robbins em Flash and Bone. Melhor atriz, fofa, Melissa Ben West como Supergirl. Melhor super-herói, Charlie Cox, Matt Murdock em Demolidor. Melhor vilão, Vincent Donofrio, Wilson Fiske em Demolidor. Melhor hacker, Rami Malek, o Elliot de Mr. Robot. Melhor traficante, Wagner Moura ou Pablo Escobar em Narcos. Melhor herói patético, Will Forte faz o papel de Tandy em Last Man on Earth. Melhor gay, Titus Burgess, o Titus Andromedon de Unbreakable Kim Schmidt. A melhor cópia de Clube da Luta, Mr. Robot. Melhor série feminista, Jessica Jones. Melhor cena de porrada, Demolidor contra Nobu em Demolidor. A cena mais divertida de porrada, Nola contra Burton em Banshee. A série que todo mundo diz que é foda, mas que eu não vi ainda, Fargo. Melhor canal, FX. Melhor produtora de séries de super-heróis, Netflix. Melhor série que deixa depressivo, mas que eu não consigo parar de ver de jeito nenhum, Last Man on Earth. Melhor série de animação, Rick and Morty. Melhor abertura de série, Unbreakable Kim Schmidt. Melhor piada de The Big Bang Theory. Nenhuma. Melhor morte em Game of Thrones, Made in Trent. Cegado e esfaqueado com a garganta cortada por Arya Stark. Melhor cena de sexo em séries, todo mundo transando lá em Sense8. Melhor peitos em séries, todos os peitos de Flash and Bone. Melhor final de temporada, Community. Pior final de temporada, The Flash. Melhor cosplay de super-herói, Eu como Demolidor. Você discorda de muita coisa nessa lista? Deixe a sua opinião nos comentários. Esse é o primeiro vídeo de 2016 e eu finalmente vou fazer um ajuste que me incomoda bagarai. A numeração dos vídeos do canal. Eu tinha tentado separar por tipos de conteúdo, tinha rapidinhas, listas, especiais, e cada um teria a sua numeração. Mas acho que isso virou uma zona e isso me incomoda e eu tenho toque. Aí eu pensei em recomeçar a contagem do zero, mas aí a numeração ia continuar enrolada, a puta ideia furada, daqui a pouco eu ia ficar incomodado de novo. Então não se assuste, a numeração dos vídeos vai pular do 173 para o 294. O canal tem 294 vídeos enviados e não faz sentido, a numeração está no 173. Ano novo, vida nova, transtorno obsessivo compulsivo antigo. Castrezana, você tem o melhor canal do YouTube do mundo.